Bem, Renato, olha, aqui o empresário José Raimundo de Oliveira, que ele é proprietário de uma loja de medicamentos veterinários. Ele foi preso porque a polícia descobriu que ele participava do tráfico de psicodélicos. Iniciava aqui em Teresina e aí acabou como criador do império de uma droga psicodélica e foi preso no Distrito Federal. Vamos ver. Em Teresina foram apreendidos 177 frascos do medicamento Cetamin que estavam sem nota fiscal. O medicamento é usado como anestésico para cavalos populares. Segundo o DENARC, o medicamento era consumido como droga sintética em festas eletrônicas. Aqui em Teresina, o principal fornecedor do medicamento proibido foi preso pelos agentes do DENARC. Foi preso também o líder desta quadrilha, o traficante conhecido como rei da Keila. O líder do bando criminoso foi preso em um flat na cidade de Águas Claras, no Distrito Federal, local onde foram apreendidos entorpecentes. É um medicamento de uso controlado, ou seja, ele exige a retenção de receita. Então essa venda era feita realmente de maneira clandestina. Ela era encaminhada lá para esse indivíduo que foi preso hoje em Brasília, porque é uma operação que foi deflagrada simultaneamente aqui no Piauí, em Brasília e em várias cidades também de Goiás. Hoje foi preso esse grande traficante lá em Brasília e o indivíduo aqui, o proprietário da loja, que é a loja que encaminhava esses medicamentos lá para Brasília. Ele efetivava a compra aqui e essa compra era vendida de maneira irregular. As notas fiscais eram camufladas, então não era informação, não estava lá constante desse medicamento, a cetamina, porque se fosse tinha que ter a receita, então era vendido de forma realmente irregular, era camuflada as notas fiscais, colocando outros medicamentos que não exigem o controle especial e era encaminhado lá para Brasília através de empresas de ônibus, onde havia participação também de um funcionário da empresa, o qual foi preso hoje também em Brasília. A delegada Alexandra Santos tem feito um trabalho brilhante aí na delegacia do DENARC, que agora é o antigo DEP, agora é a DENARC, né? Sim. E é importante ir ali, a gente frisar o seguinte, né? Nós estamos vendo ali alguns medicamentos veterinários, né? Que eram utilizados para a produção de drogas sintéticas. Isso é algo que eu nunca tinha visto no Piauí. É a princípio um anestésico, né? É, e sabe o que é que me preocupa bastante? Eu vou falar uma coisa aqui que eu não sei nem se eu posso falar, mas eu vou falar. E isso é algo muito comum. Você sabia ali que muitos dos vendedores de drogas sintéticas hoje, no Piauí, e não sei se no Brasil também, são estudantes de medicina? Porque tem acesso a esses medicamentos com mais facilidade? Não, não é só acesso, é algo cultural. Muitos deles são oriundos de faculdades de medicina no Paraguai, né? Começam a comercializar essas drogas por lá e quando vêm pra cá, utilizam disso pra poder até pagar a faculdade. Sobreviver, né? Pra sobreviver, né?